A realidade divina da igreja manifesta-se em diversos modos, em diversas situações, mas esta realidade divina se manifesta, eu digo primordialmente, no desígnio salvífico de Deus Pai. Deus quer a salvação de todos e Deus predestinou a humanidade a se tornar semelhante a Jesus Cristo, seu Filho. E a santidade é carregarmos em nós mesmos a imagem do Filho de Deus, que se fez um de nós, que se fez homem, para que nós homens, criaturas humanas, nos tornássemos divinos, pela semelhança e pela vivência da vida do Filho de Deus em nós. Esta é a primeira realidade divina do mistério da igreja. É o desígnio salvífico, o desígnio de salvação, que Deus Pai quer e manifestou. Todos se salvem porque Ele é, antes de tudo, santo. Eis aí o primeiro motivo, o primeiro sinal da dignidade ou da santidade da realidade divina da igreja. E aos que, então, acreditam em Jesus Cristo, Deus quer conduzir a viverem como igreja. A sua comunidade, a sua igreja, a sua família. Somos todos irmãos e irmãos porque somos todos filhos de Deus, que é o nosso Pai. É a própria igreja na qual entramos. A igreja que é prefigurada e preparada no Antigo Testamento, com o povo de Deus, ou por meio do povo de Deus, o povo que Deus escolheu, prefigurada e preparada ali. E com as atenções com que Deus conduziu aquele povo. E assim, nós somos esta igreja ali prefigurada, ali preparada e como preparada. E depois, nós somos esta igreja que, na plenitude dos tempos, foi, então, instituída, foi organizada por Jesus Cristo, de maneira que, a serviço do reino de Deus, nós somos esta igreja que Jesus Cristo organizou, com a sua palavra, com o seu exemplo, com a sua morte, com a sua ressurreição. Somos, de fato, a igreja que te torna, para o mundo inteiro, para toda a humanidade, o campo, o espaço, o lugar da salvação, de todos chamados por Deus e convocados assim a viverem como a igreja de Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto